O que é fé? A palavra fé é uma palavra tão pequena, mas tão complexa de explicá-la. Porque, segundo a Bíblia, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê. Paulo fala que nós não andamos pela visão, mas sim pela fé. Quando nós olhamos para os discípulos, quando eles chegaram até Jesus e disseram, Senhor, por que os demônios não se submetem a nós? E também quando nós olhamos para Pedro, quando o barco estava em turbulência no alto mar. A Bíblia fala que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos. Os discípulos ficaram atômitos, pensando que é um fantasma. Jesus disse, não, não são fantasmas, mas vinde. E Pedro disse, Senhor, se és Tu então que eu possa chegar até ali, eu posso andar sob as águas. A Bíblia fala que Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sob as águas. Só que ele tinha medo e ele quase afogou-se. Então Jesus Cristo, segurando a Pedro, diz, homem de pouca fé. A fé é uma palavra tão pequena, mas com sentido tão amplo e grande. Quando nós olhamos e duvidamos acerca da pessoa de Cristo e de Deus, nós pensamos que Deus está na mesma categoria que o ser humano. A fé é o que faz acontecer o sobrenatural, de tal modo que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim a Bíblia fala acerca disso. Quando nós temos uma dor, quando nós oramos para que a dor passe, nós precisamos de exercitar a fé. A fé é você orando para que a dor passe. Mesmo a dor continuando, você tem a mínima certeza que a dor já passou mesmo com a dor. Ou seja, ter fé é você acreditando que a dor passou, mesmo sentindo dor. E a dor vai estancar, porque este âmbito da fé vai fazer com que a dor passe e Deus exerça o seu poder e a sua graça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos exercitar a fé. Precisamos entender que Deus é um Deus que se move pela fé. E sem fé, jamais vamos lhe agradar. Precisamos deitar fora as incredulidades, as dúvidas, porque a dúvida é a maior inimiga da fé. Precisamos ter fé, para que nós possamos olhar para o além, olhando para Cristo e crer. Pois que as coisas espirituais discernem-se espiritualmente por meio da fé. Nós não precisamos explicar Deus, nós precisamos crer. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então a fé, ela extrapula a razão humana. E a fé não precisa de explicação. A fé apenas aceita e acredita, procede e obedece. Que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que Deus abençoe. Se inscreva no canal.